Música Olá, bem-vindos ao Metropolitans, a partir de Xangai, uma mega cidade chinesa com uma paixão por comida. Estou aqui para provar algumas das delícias gastronómicas. Julie, nascida em Xangai, é a minha guia. É bom estar aqui em Xangai, é a sua cidade. O que é que me vai mostrar da gastronomia? É um bom momento para estar aqui. Está a decorrer um festival gourmet com a imensa comida chinesa boa. Vou levá-lo a muitos locais da nossa cozinha. Primeira paragem, Tianzifang Bazar, um labirinto de lojas e espaços de comida. Há um espaço mesmo aqui à minha direita que me chamou a atenção. O que é que eles vendem aqui? Temos espetadas de vários ingredientes. As pessoas escolhem o molho favorito. Temos galinha, porco e depois podemos mergulhar no molho picante, certo? Qual é o seu favorito? Porco com molho picante. Milhares de visitantes percorrem estas ruas estreitas todos os dias. Gosto porque encontro tudo o que quero. Carne, peixe, massa, pão, especiarias, doces e salgados. Quando pensamos em comida chinesa, talvez pensemos em dumplings ou arroz, mas é muito mais. Saímos do barulhento mercado para o sossego do Donggu, um hotel tradicional chinês. Na cozinha encontramos o chefe Hong Xingyu. Está a preparar-nos um prato de marisco tradicional de Xangai. O que temos aqui é a cozinha autêntica de Xangai. Camarões fritos com carne e ovas de caranguejo. O caranguejo acrescenta delicadeza ao sabor e o camarão dá-lhe suculência. A mistura dos dois reflete o modo de cozinhar em Xangai. Isto come-se com pastéis de arroz, um acompanhamento tradicional. É muito bom, muito bom. Obrigado. Não é muito bom. A China é famosa pelo pato a pequim. Aqui em Xangai é feito num forno a lanha e tem um sabor único. Mesmo ao lado da comida chinesa, encontramos a cozinha de fusão com a influência do Ocidente. É o que encontramos aqui na área de Shintiandi. Subimos ao andar 58 do Ritz-Carlton para tomar um chá das 5, à maneira de Xangai. Temos os doces e os petiscos salgados. Alguns destes são tradicionais de Xangai, certo? Certo, aquele primeiro que parece massa frita é uma mistura típica. E o melhor é que se pode desfrutar desta vista enquanto se toma chá, não é? Sim, estamos mesmo ao lado do rio. As pessoas podem usufruir desta vista esplêndida da cidade, seja noite ou dia. Na verdade, a imagem de Xangai à noite é uma festa de luz e cor. O rio Wang Pu vive da cidade e proporciona cruzeiros muito procurados. O Jardim Yu também brilha mais à noite. Aqui podemos absorver a cultura, a tradição e, claro, podemos comer. O dimsum e os pastéis fritos são muito populares. Vamos até ao restaurante Nyangqing Mantu. O objetivo não é só provar, mas fazer os dimsum que depois vamos comer. O chefe Yu Min Yu mostra-nos como se faz um dimsum recheado com carne de porco. Doberamos as pontas. É um trabalho com os dedos muito complicado. Não está mal. Bem, muito bem. Comparado com o seu, nem por isso. Mas penso que é uma boa tentativa. Juli, muito obrigado por este fantástico passeio gastronómico pela sua cidade. Tenho de dizer que estou muito cheio agora. Tive muito prazer em mostrar-lhe a cidade. É tudo aqui de Xangai. Obrigado por terem estado connosco e adeus. Tchau. Tchau.